E você vai acompanhar também, junto com esse bloco, resultados da pandemia de quem tem muita insegurança de ficar em casa. Sou contra a favor, é uma questão muito sua, de sua segurança. Estamos oferecendo e temos todos os processos de segurança. Então tem pessoas que já no mês seguinte, depois que a gente fechou aqueles 30 dias lá em março, já vieram e deram continuidade com todos os processos de segurança. Pessoas que ficaram dois meses, três meses, quatro meses, assim como nós estamos recebendo agora muitos cabelos com esse tamanho de raiz, de seis meses depois, que daí começaram a criar um pouco mais de coragem e começaram a sair de casa também com os processos de segurança. Se o processo é álcool gel e máscara, por favor, você, eu, todos nós, vamos cuidar um do outro, vamos nos ajudar para a gente poder seguir em frente. e para que as empresas não fechem mais para poder oferecer todos os serviços que nós realmente precisamos e já estamos todo mundo meio maluco, né? Então você acompanha agora essas raízes gigantescas, quilométricas, processo de pandemia. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.